Olá, profissional! Hoje apresentaremos a você o jogo de soquetes sextavados de 15 peças STMT80703. Ideal para o profissional que precisa de uma solução rápida, prática e assertiva. Contém as medidas mais comuns para aplicações automotivas, oferecendo várias soluções em um produto. Acompanhe a caixa com armazenagem personalizada, com as medidas dos soquetes gravadas nos derços. Cargo articulado de 375 mm, maior que os convencionais disponíveis no mercado. Aperte e desaperte parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais. São diversas medidas de soquetes que facilitam seus trabalhos. Aperte e desaperte parafusos e porcas sextavadas.